Tô na velocidade máxima já! Ô, meu pai! Ali é o pessoal fazendo jet ski Tá passando ali, não sei se tá tudo pra ver direito E lá na frente o para-seio, que é o para-quedas Que é preso na lancha e eles vão te puxando Olha o jet ski Só pra fazer onda, né? Acelera mais!